Alô galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca, diretamente de Mineiros, Goiás. Torneio de Bolinha, aqui nós estamos na semifinal entre Gauchinho de Rio Verde contra Eduardo de Mineiros. Amigo Piauí de Indiara já está na final, aguardando o vencedor aqui, hein pessoal? Hoje dia 8 de junho de 2019. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Miguelzinho aqui da cidade de Mineiros. Ele é um dos jogadores mais fortes da cidade, no cheiro e no tudo mais. No Paroímpico. Ah, no Paroímpico. Tá, deu, deu. Você não presta não. Fala, ele está fazendo regime que ele vai fazer um novo acordo no próximo mês. O Paroímpico vai fazer ela em Ruiânia ou aqui? Ela é a Sacuba. Você não presta não. Piauí está ali do lado, pessoal, aguardando já porque... O ganhador já vai jogar com ele. Esse vídeo aqui vai ficar a semifinal e a final, pessoal. O grande torneio de Bolinha aqui de Mineiros. Aí, esse parzinho que está tirado... Que bola é essa, hein? Parabéns aí, Eduardo. Realmente, ótima bola. Linda bola. Aqui, o pra cá, pessoal, está 1x1. Beleza? O Gauchinho já tinha feito a primeira aqui quando eu comecei a gravar. Então, está 1x1 o jogo. É melhor de 5. Por favor. Os hadinhos. Que coisa baixo. Que coisa corpsa. É melhor do saya. Seguindo o bar. Passa o bar, eu vano ir. Saque mas, eu vou me fazer isso. Não é Thesecos Bitfus. Eu vou te derrubar. Então, eu não vou passar. É melhor que eu demente... Você chegou a casa sem risco. Eu vou tới. Boa pena, velho. Boa pena, velho. Boa pena, velho. Tive conversando aqui, é o papo? Cacau, cacau. Eu acho que não cheguei em um. Boa. Aí eu vou dormir lá na parte de uma parte. Não, eu digo, eu acho. É por sol. Tá vazio lá mesmo? Tem ninguém lá? Tem ninguém lá? De novo. É. Tem a moda lá, tem a moda lá. Tem mais coxa. Vai que dá um azar ainda. Faz um contato. Vai que a minha prima lá, tá uma sorte. Tchau, tchau. É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado. E aí, pessoal, linda, linda bola aí do nosso amigo Eduardo aí. Pra cá, aqui está 2x1. Se o Eduardo fazer essa aqui, ele está classificado e está na grande final com o nosso amigo Piauí de Indiara. É, Edu. 2x1. E aí foi, pessoal. Agora vamos para a grande final entre o Eduardo com o nosso amigo Piauí de Indiara. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Então, vamos para a grande final aqui do torneio de bolinha aqui de Mineiro. Piauí de Indiara contra Eduardo, que acabou de tirar nada, nada, nada mesmo que o gauchinho desse verde. Piauí de Indiara contra o nosso amigo Piauí de Indiara. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Piauí de Indiara. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. . 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 18, Cacilândia, Mato Grosso do Sul, dia 17 e 18 de agosto, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Depois também aí, pessoal, dia 31 e dia 1º de setembro, cidade de Cacu Royais, torneio do nosso amigo Wilker. Está todo mundo convidado, hein, pessoal? E para você que é um grande amante aí da sinuca, dia 7 e 8 de setembro, estaremos na cidade de Chapadão do Céu, Goiás, torneio do nosso amigo Pidão. Dia 14 e 15, Santa Fé do Sul, torneio do nosso amigo Tiquinho. E para finalizar aí, dia 8, 9 e 10 de novembro, Rio Verde, Goiás, torneio do nosso amigo Gustavo. Eu vou 200 e sou o Piauí que ganha o jogo. Está todo mundo convidado, hein, pessoal? Muito torneio aí, muitos jogos. Vou 200 e sou ele que ganha. Quem ganha? Eu vou 200 que ele ganha o jogo, essa sessão aí. Ele já tem um, eu vou 200. Mandar aqui um grande abraço aí para o Ratinho, é, Ratinho, você aí, Ratinho, nosso amigo Edmar aí, Cadeado, Nego e Deodápolos aí. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Abração também para o meu amigo aí, meu grande companheiro aí, sempre junto aí nos torneios aí, tomando uma cervejinha e batendo um papo aí. É, o nosso amigo Ceará, Ceará, grande amigo nosso aí, Ceará, Nelsinho, Tiquinho, Zé Potoca, a galera aí de Santa Fé do Sul São Paulo. Então vai aqui um grande abraço para o amigo de vocês aí, beleza? 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 Aqui está o seguinte, pessoal, é melhor de cinco, tá certo? Quem faz três primeiros leva, leva o torneio de bolinha, campeão, hein? Aqui o Eduardo já está 1x0 em cima do Piauí de Indiara. Isso aí, pessoal, linda, linda bola, hein? 1x1. Samuel, pega uma cerveja aí para mim aí. Oh, Samuel. Copiou a mãe, Êg. Olha. Olha. Tem, tem. Vamos lá. Olha. Olha. Até agora. Vamos lá. Tem. O que é isso? Ah, foi horrível o jogo Eu perguntei antes É impressionante Eu falei que você estava no celular Eu peguei esse calcinho Vai até para mim Mostrar um joguete Um cem Um cem De fato não é que ninguém vai dar É Olha Eu vou dizer que eu falo que está bom É Eu vou dizer que eu falo que está bom É 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 3x0 3x0 É Isso aí pessoal Piauí Campeão do torneio de bolinha aqui do nosso amigo Joaquim Beleza Piauí está aqui É isso aí pessoal, se inscreva no canal SinoCMS E amanhã o grande torneio principal de Paroimper Ô Piauí 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 Ô Piauí Parabenizar ao Piauí que ganhou aqui o torneio de bolinha e dia 8, 9 e 10 de novembro estaremos em Rio Verde né Piauí Bacana presença em Rio Verde, viu se Deus quiser Manda um abraço aí com os meus amigos de Indiara, Edeia, Farauna, Acreone e região Parabéns aí, parabéns aí, tamo junto Alô pessoal, se inscreva no canal SinoCMS Piauí 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 Piauí